Na verdade, nós vamos falar sobre vida, né? Porque a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, ela autorizou a vacinação de crianças a partir dos 6 anos de idade, então de 6 a 11 anos, com a vacina Coronavac, né? Inclusive, os municípios já podem, já têm autorização para começar essa vacinação a partir de hoje. Mas como assim, Ana? A vacina de criança é a mesma de adulto? Já vai começar hoje? Vamos entender. Chegue cá, que Everton Corrêa já está pronto para atualizar para a gente essa boa notícia, né? Eu que acredito na ciência, acredito no poder de cura e de vida através das vacinas, nós temos mais essa chance para imunizar os nossos pequenos, né? Assim, Everton. Bom dia. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você mais uma vez, para todo mundo que está acompanhando. A gente acredita que muitos pais, muitas mães, e responsáveis também por essas crianças estão ali atentos a várias informações relacionadas ao mundo da vacinação e a gente quer muito tranquilizar pais, mães e também responsáveis, porque a Anvisa já explicou que é de maneira segura que será feita também essa imunização com Coronavac. Em relação às doses da Pfizer, elas vão continuar, elas não foram contraindicadas, elas não vão parar de ser utilizadas. As vacinas específicas para a criança do imunizante Pfizer fica para as crianças entre 5 a 11 e agora a novidade é Coronavac sendo incorporada, inclusive, com o conhecimento do Ministério da Saúde e da Anvisa, incorporada para essas crianças entre 6 e 11 anos. Então, crianças entre 6 a 11 anos já vão poder ter acesso à vacinação nos 223 municípios espalhados por nossa Paraíba a partir de hoje. Esse uso já foi liberado, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é bem parecido com relação aos adultos. 28 dias, da mesma maneira, não há diferença em relação ao modo de vacinação dos adultos para as crianças. A gente fala das doses, são idênticas. E, claro, tem uma nota técnica que já foi expedida, já foi repassada da Secretaria de Estado da Saúde para os municípios. E para que serve essa nota técnica? Para padronizar essa maneira de aplicação para que todo mundo aplique na Grande João Pessoa, no interior do Estado, que seja da mesma maneira para todos os ambientes. Uma das orientações é que separe o público adulto para ser vacinado em um ambiente e o público infantil em outro. Caso não tenha como fazer essa separação, a orientação é que se redobre a atenção e que faça ali minimamente uma separação ali, pelo menos parte da sala, se possível, para evitar que haja algum tipo de problema em relação a esse tipo de imunização. Falando de vacina ainda em João Pessoa, agora voltando mais para essa parte da capital mesmo, hoje tem vacinação para as crianças entre 10 e 11 anos, sem deficiências, em comorbidade, e para essas não precisar agendar. Essa vacinação acontece no Santuário Mãe Rainha, entre 8 e meio-dia, mesmo horário no ginásio do Unipê, também da mesma forma, mesmo horário lá no IFPB, que é o antigo Cefete. Tem um horário mais estendido e ele é para pedestres, lá no Mangabeira Shopping, 8 às 17 também, para essas crianças entre 10 e 11 anos, sem comorbidades. Para as crianças com deficiência e com comorbidade, e ou, porque pode ter situação parecida ou situação separada, aí, então, crianças com deficiência e ou comorbidades, entre 5 e 11 anos, lá na FUNAD, entre 8 da manhã e também meio-dia, para esse público também não é necessário agendamento. Para outras informações relacionadas à vacina, você pode ir lá no Portal T5 e ficar por dentro também. Anne. Obrigada, Everton. Inclusive, já atualizando para a gente a vacinação aqui em João Pessoa. Se você quiser saber mais sobre essa aprovação, essa autorização para imunização dos pequenos com a Coronavac, também acesse o nosso portal t5.com.br, que tem essa notícia, tem a nota técnica lá. Na reportagem você tem todos os links, você vai clicando e vai lendo. E eu digo para você, acesse mesmo o portal, leia, se informe, busque fontes confiáveis. E aqui a TV Tambaú, o nosso Portal T5, a nossa rede Tambaú de Comunicação, ela tem aí essa preocupação de buscar a informação verdadeira para passar para você. Não fica acreditando aí nessas coisas que o povo compartilha nas redes sociais, não. Vem para cá, tá? O Portal T5 tem tudo isso. Então, hoje já a imunização, a partir de hoje, com o Coronavac para as crianças. E hoje também...